Você está numa sala, tem uma ideia e quando você vai falar, outra pessoa tem a mesma ideia junto. Você estava pensando em alguém que você não via há dois anos e essa pessoa te liga. Ou você liga para alguém e essa pessoa diz, nossa, estava pensando em você agora. Sabe como é que é o nome disso? Telepatia. Telepatia. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, eu e a Juliana e a equipe dos da Serra com mais um Mistérios da Alma no nosso Espiritualidade na Prática. Solta a vinheta, Juliana. Vamos trabalhar, fiota. Olá, eu sou o Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo a mais um Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma. E hoje vamos falar sobre um assunto telepatia. Você já ouviu falar sobre telepatia? É claro que sim, né? Claro que sim. Então imagina as seguintes situações. Numa reunião, você tem uma ideia e no mesmo instante alguém expõe para todo mundo a ideia que você acabou de ler ou você chega a uma reunião no mesmo momento em que comentam ou perguntam sobre você. Ou você pensa em alguém ao mesmo tempo que esse alguém te liga. Um dia você acorda e se recorda de um amigo com quem não fala há muito tempo e nesse mesmo dia recebe uma mensagem dele. Ou você é um amigo. Você e um amigo falam junto ao mesmo tempo. É bom quando a pessoa for ler e que ela leia certo, né? Você e um amigo falam juntos ao mesmo tempo sobre alguma coisa que precisariam falar um para o outro. Já aconteceu isso daí. Agora as amigas se olham. Ai, amiga, a gente sempre faz isso, né? É verdade. Principalmente as amigas. Isso aí pode parecer que não é nada, mas isso se chama telepatia. E eu estou lendo aqui justamente um artigo que eu escrevi sobre telepatia há um tempo atrás. E eu comecei a comentar aqui para vocês porque quando eu fui começar a achar a explicação um pouco mais científica dele, eu me lembro que eu tinha feito isso nesse artigo. Olha o que é telepatia. Do grego tele, distância. E pateia, sentimento. A telepatia é uma forma de percepção além dos sentidos físicos. Tato, olfato, visão, paladar, audição. Por meio dela, uma pessoa pode captar ou propagar pensamentos e sentimentos de uma ou mais pessoas próximas ou distantes. O que significa? Mas Bruno, qual é a diferença de telepatia para mediunidade? Telepatia e mediunidade acontecem no mesmo campo de transformação e de percepção. Deixa eu explicar uma coisa para você. Thomas Edison, inventor da lâmpada, ele descobriu uma coisa há muito tempo atrás. Ele descobriu que o nosso cérebro, não foi só ele, hein? Que o nosso cérebro atua como um transmissor, um receptor de energia. Sempre. Em outras palavras, quando você está falando de alguém, pensando de alguém em algo ou alguma outra pessoa, você está emitindo ondas. Imagina que quando você joga uma pedra na água, a água emite ondas. Capitou? Quando eu estou pensando sobre algo ou alguém, eu estou emitindo ondas na direção desse algo ou alguém. E da mesma maneira, o cérebro recebe vibração. O cérebro recebe vibração. Então, quando ele recebe a vibração, ele está recebendo a vibração de algo ou alguém. A telepatia é o momento em que quando você recebe essa vibração, você percebe. Ou quando você emite essa vibração, você percebe. Então, em outras palavras, o fenômeno mediúnico está muito ligado a espíritos e fenômenos espirituais. Mas a telepatia é uma coisa ligada muito mais aos processos da Terra. Um tio, um irmão, uma premonição é o mecanismo da telepatia. Porque o cérebro físico, o cérebro físico, ele tem a propriedade de emitir e captar ondas. E é ele que proporciona a percepção de que você está tendo telepatia. E não vem dizer que você não acredita nisso, porque você não precisa acreditar em nada disso. Porque certamente você estava pensando em alguém em algum momento e se alguém te ligou. Ou coisas do que eu falei aqui. E isso vai fazer diferença para você. Mas, Bruno, como é que eu posso usar telepatia na minha vida? Olha, é bem fácil. Comece a ficar mais atento a isso. Quando as percepções vierem, abre o radar. Será que estão falando de você? Cuida para não ficar neurótico. Mas aumenta isso. É delicioso você estimular, você proporcionar que o seu sexto sentido fique cada vez mais treinado. E como é que a gente treina o sexto sentido? É dando asas para ele, é percebendo isso. Por exemplo, eu tenho o costume de não esperar que me liguem quando eu começo a pensar numa pessoa muito. Quando alguém começa a vir muito na minha cabeça, eu já pego o celular, no mínimo o WhatsApp. Porque o WhatsApp, você não tem desculpa para não usar. E mando uma mensagem. Oi, amigo, pensei em você hoje e tal. Estou te mandando um beijo aqui para dizer que está tudo bem. Uma forma de usar telepatia. Ou quando você sente uma aflição, um sentimento ruim, uma forma de você usar telepatia é você se purificar, fazendo uma meditação. O quê? Não sabe meditar ainda? Faz de brincadeira, né? Já falei que vou fazer um especial aqui sobre meditação. Logo, logo. Aguenta aí. Faz a sua meditação, faz a sua conexão de quatro etapas, o seu exercício de limpeza psíquica, faz o seu trabalho energético, fica bem. E aí você vai aumentando a percepção da telepatia. E você vai aumentando seus superpoderes. Todos os super-heróis tinham coisas do tipo. Visão além do alcance, Thundercats, a espada justiceira, dei minha visão além do alcance. O Tiger, não era o Tiger. Era o Tiger, Rafa? Não, era o Lion. O Lion fazia espada justiceira, dei minha visão além do alcance. Espada justiceira, dei minha visão além do alcance. Thunder, Thunder, Thundercats. E aí a espada justiceira ajudava ele. O Superman tinha a visão de raio-x e grandes outros, Mulher Maravilha, sei lá quem, Lanterna Verde, todos eles tinham os poderes. Que poderes eram esses desses super-heróis? A maioria poderes parapsíquicos, poderes mediúnicos, poderes sensoriais, extra-físicos, telepáticos. E isso é uma metáfora para os poderes que a gente pode desenvolver também. E esses poderes vão te fazer uma pessoa mais sensível, mais legal, mais elevada. Que vai conseguir melhorar os seus problemas, que vai conseguir resolver, ajudar pessoas a se ajudar. Mas para isso você precisa de toda uma base. Eu gosto de falar de super-poderes aqui, mas não adianta nada você querer aprender telepatia se você não assistir todos os vídeos dessa série. Então se dedica a assistir os vídeos dessa série, para pegar principalmente aprendizado sobre o seu estado emocional, sua missão de vida. Porque quando você encaixa tudo isso, aprender telepatia faz sentido para você. Vai melhorar a sua vida e vai melhorar tudo ao seu redor. Eu tenho certeza que esse fenômeno de sexto sentido é uma das coisas que você vai mais gostar de ter. É uma das coisas que você mais vai querer desenvolver. Porque quando você desenvolve isso, você consegue realmente enxergar a lei do alcance. Espero que você continue enxergando a lei do alcance. Não tem nada melhor para enxergar a lei do alcance do que continuar estudando e aplicando na sua vida. Aumentando o seu estado de amor, aumentando o estado de perdão, aumentando o estado de deixar para lá. Mas sendo firme, dando limite, encontrando o equilíbrio das coisas, insistindo em buscar a sua prosperidade, insistindo em ser quem você nasceu para ser. Porque não adianta. Se a gente não é o que a gente nasceu para ser, nós não somos felizes como nós deveríamos. Então eu espero que você aceite esse convite para sempre ir adiante. Se você está chegando agora, se inscreve no nosso canal, clica numa sinetinha. Se você está vendo pelo celular, você vai garantir para receber novas notificações dos próximos vídeos. Se você está vendo pelo computador e ainda não me conhece, clica no solzinho e se inscreve. E eu tenho certeza que se você já nos conhece, já nos segue, deixe seu comentário aqui embaixo. Dá um joinha para dizer que você gostou. E pegue o link aqui em cima e compartilha com mais pessoas que têm telepatia e não sabem o que é isso. Eu tenho certeza que vai ajudar essas pessoas. Olha, tem uma coisa muito boa acontecendo nos seus últimos dias, que é o Quinto Circuito das Ervas. E no Quinto Circuito das Ervas, você vai aprender um conhecimento ancestral para utilizar a energia e o poder oculto das ervas para mudar a sua realidade, para ajudar você a transformar a vida de outras pessoas, para se transformar em terapeuta da sua própria vida e também, se você quiser, se transformar em terapeuta da vida de outras pessoas e até mesmo de animais de estimação e de ambientes, com o segredo revelado que utiliza a energia sutil das plantas que vai fazer uma transformação natural, sem contraindicação, que você jamais viu na sua existência. E esse workshop é 100% online, 100% gratuito, mas vai acabar em alguns dias. O link está na descrição desse vídeo, tá certo? O link está na descrição desse vídeo. Vai lá, clica, se inscreve, já estão os vídeos disponíveis. Vai sair do ar dentro de alguns dias, depois só ano que vem. Eu não quero que você fique de fora. Combinado? Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.